Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra E aí tio J, e aí tio J, tá ligado né porra Moleque ruim, caralho Sabe que eu sou bandido, profissão perigo Porto uns artigo, ela já pica louca pra dar Perdido comigo, tudo no sigilo Que seu pai e sua mãe não pode descolar Que nossa chota eu vou tacar, nós só não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que nossa chota eu vou tacar, nós só não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que nossa chota eu vou tacar, nós só não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Mas ela gosta de bandido, pra poder subir a favela No baile sarrar, no bico e volto, mancando das pernas Bacando, bacando das pernas O baile sarrar no bico e vom, bacando das pernas Do beco de pavela ninguém vai me achar Que na sachada eu vou tacar, na sachada eu vou empurrar Do beco de pavela ninguém vai me achar Bacando, bacando das pernas Sabe que eu sou bandido, profissão perigo Porto uns artigo, ela já fica louca pra dar Perdido comigo, tudo no sigilo Que seu pai e sua mãe não pode descolar Que na sua chota eu vou tacar, na sua não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na sua não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na sua não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Mas ela gosta de bandido, pra poder subir a favela No baile sarrar, no bico e volta, mancando das pernas O baile sarrar, no bico e volta, mancando das pernas No beco de fabela ninguém vai me achar Que na sua chota eu vou tacar, na sua não vou empurrar No beco de fabela ninguém vai me achar Bacando, bacando das pernas Atambagando das pernas Atambagando das pernas